Hoje nós vamos transformar super-heróis em LEGO aqui no GTA V E como vocês podem ver aqui, temos o Flash sentado no ar Temos também o Hulk pensativo E o Homem de Ferro fazendo gracinha Além desses três super-heróis, tem um herói secreto que ainda não chegou E pra transformar esses heróis em LEGO, eu vou utilizar esse portal aqui Só que antes de atravessar o portal, eu tenho que me transformar em um dos três super-heróis E enquanto eu me transformo em um desses três heróis, eu quero que você comente quem vai ser o herói secreto E agora eu vou virar o Flash no estalar de dedos, olha só E pronto, agora é só eu atravessar o portal pra virar um herói de LEGO e receber os meus poderes Porque como vocês podem ver, o Flash não tá correndo rápido Vai lá Flash, atravessa isso logo de uma vez Uou, eu acho que funcionou, nós viramos o Flash de LEGO Mas espera aí, tem uma barreta aqui, olha só que doideira Espera aí, essa daqui é a marreta do Thor, o que ela tá fazendo aqui? Que maluquice é essa? O Flash consegue pegar a marreta do Thor, eu não tô acreditando Que doideira é essa? Esse Flash não tá correndo muito rápido não Eu acho que tem algo de errado acontecendo aqui Espera aí, o Flash tá com os super-poderes do Thor Eu acho que quando a gente passou no portal, a gente virou de LEGO Só que vieram os super-poderes do Thor ao invés dos super-poderes do Flash Olha isso, ele consegue controlar os raios Eita, acho que a gente acabou invadindo a prisão sem querer Porque o Flash não tá acostumado a voar Olha só isso daqui galera, realmente o Flash não tá com os poderes dele Ele tá com os poderes do Thor Aquele portal deve tá bugado Mas eu não achei ruim não Porque toda vez que a gente atravessar o portal com um herói Vai ser poderes aleatórios Isso é legal demais! Eu tô muito ansioso pra virar o próximo herói E descobrir quais super-poderes que ele vai ter Só que antes, a gente precisa testar esses poderes aqui com o Flash, hein Vem aqui Uou! Eu acho que o Flash nunca foi tão forte na vida dele Com uma marredada Será que a gente consegue pegar o outro martelo do Thor? Olha só, a gente tá com os dois Que maluquice é essa? Agora o Flash ficou muito mais forte Olha só o tendel que a gente consegue fazer aqui no GTA V Vamos ver esse outro poder aqui Uou! É um furacão, um tornado que leva as coisas com raio E sai destruindo absolutamente tudo Nossa, esse tanto de carro aqui Olha a destruição O Flash nunca seria tão forte se ele não tivesse pego os poderes do Thor Olha isso, que legal! Agora para Eita Eu acho que a gente chamou a atenção da polícia Foi sem querer, viu? A gente só tava testando os poderes, polícia Não me prendam Vamos ver o que acontece se a gente soltar um raio em cima de um caminhão A gente explodiu o caminhão Eu achei que os raios do Thor não eram tão fortes Olha isso A gente consegue explodir qualquer carro Será que funciona com tanque de guerra? Já cheguei aqui no Forte Zancudo pra testar Cadê os tanques de guerra? Mandem eles vir Eu quero ver se eles suportam o poderoso raio Eu vou mostrar aqui pra eles, ó Olha as explosões que a gente consegue causar Esse helicóptero aqui já era Esse outro caminhãozinho aqui também Veio tanque de guerra Eu quero enfrentar vocês Olha só o que acabou de chegar pra nos enfrentar Toma essa Ele suportou um dos raios Suportou dois E três Eu não tô acreditando Foram quatro raios Esse tanque de guerra é muito poderoso Olha isso Mas será que ele suporta esse daqui? Eu não tô acreditando Agora que ele começou a fumaçar Toma mais essa Agora sim nós conseguimos colocar fogo nos dois tanques de guerra E um já explodiu Chegou a hora de mudar de super-herói Será que o herói secreto já chegou? Eu tô muito ansioso E se você também tá, deixa o like E se inscreve aqui no canal Deixa eu ver Temos o Hulk E o Homem de Ferro É, ele ainda não chegou Agora é só atravessar o portal com o Hulk E quais serão os super-poderes dele Tomara que sejam super-poderosos Vamos lá Viramos o Hulk de Lego E ele continua gigante Olha que da hora O Hulk de Lego Agora nós temos que testar quais são os poderes dele Ele não corre rápido Então quer dizer que ele não é o Flash Vamos ver se o Hulk pula super alto Vai Eita O Hulk começou a voar Eu não sei de quem são esses poderes aqui não Mas o Hulk tá voando meio estranho Quem será esse super-herói que voa assim? Eu realmente não sei Mas vamos ver o que acontece quando a gente bate Uou, espera aí O carro nem chega perto da gente? É isso? Olha só Olha só, olha só Pera aí Ah não Eu acho que só quando a gente tá voando Olha só O carro não chega nem a encostar na gente Parece que a gente tá repelindo o carro Vamos tentar pegar esse carro Pera aí O carro tá flutuando ao redor Ah, eu acho que eu acabei de descobrir Deixa eu ver isso aqui São os super-poderes do poderosíssimo Magneto Olha isso A gente consegue jogar um carro no outro carro E daí pegar outro carro E mais outro carro E fazer uma festa de carro aqui Olha que doidera é essa São quatro carros voando em cima do Hulk Na maior loucura E esse é o poder mais básico dele Então quer dizer que o Hulk tá super-forte ainda Olha isso São quatro carros voando em cima da cabeça dele Só por isso o vídeo já merece o seu like Agora vamos jogar esses carros aqui No negócio de energia Pra ver se a gente consegue acabar com a luz da cidade É, na verdade eu errei tudo Eu quero testar algum poder aqui nessa rua Onde tem vários carros Vai Funciona, poder Ô, o que que é isso? Tem alguma coisa saindo das mãos dele Quando aquele caminhão chegar perto Agora Ô Pra onde foi o caminhão? O caminhão desapareceu? Ah, não é esse caminhão aqui Sai daqui Boa A gente acha que a gente colocou fogo nos carros aqui Olha só esse poder aqui doido Esse poder é louco demais Porque olha só o que a gente faz Até afastei a câmera aqui pra vocês verem Olha a explosão que vai acontecer aqui Uou Jogou tudo pra longe Algumas coisas ainda explodiram Esse poder aqui É doido demais Agora já vamos pro próximo super-poder Porque eu tô ansioso O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa em cima aqui Eita Que maluquice é essa? É a gente que controla isso? Uou A gente colocou um ventilador gigante aqui Tem outro ventilador Olha só isso A gente tá levando Destruindo tudo Que passa pela frente Vai esse negócio girando Explodindo tudo E todos Que maluquice é essa? Olha só Esse poder aqui do Hulk Magneto Muito sinistro Não tem um carro que escapa Pera aí Um escapou ali Eita não Você não vai escapar não Volte aqui É você mesmo Eu vi que você escapou Você não vai escapar Esse carro aqui é muito bom Esse carro aqui ele consegue escapar De todos os nossos poderes Ah você tá de brincadeira Toma essa então Agora ele não escapou Com esses poderes A gente pode muito ajudar a polícia Como esse carro de bandidos aqui Nós podemos fazer eles flutuar E largar A hora que a gente quiser Toma essa seus bandidos Ó a polícia Entreguei os bandidos De bandeja pra vocês Pera aí O bandido tá atirando na gente Eita eu peguei carona aqui Olha só Tô andando com esse Nossa é um barco Eu tô andando com um barco na terra Isso é doido Será que o super herói secreto Já chegou Eu tô muito ansioso Oh Eita Não chegou não Só tem um homem de ferro aqui E pronto Viramos o homem de ferro de Lego Olha que legal que ele ficou Agora só faltam os poderes Quais são os seus poderes? Vai Ih Eu acho que não foram ativados ainda Espera aí Bom Acabou de surgir uma mira aqui Então quer dizer que tem super poderes O jeito de correr também tá diferente Olha só Tá dando um barulho muito alto quando ele pisa Olha que doideira é essa Agora vamos ver se ele consegue voar Vai Vou É Ele não voa Mas ele dá um super pulo Só que eu ainda não sei quais super poderes são esses Isso é meio estranho Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui com algum carro Tá O que eu fiz aqui? Espera aí Eu acho que eu sei de quem são esses poderes Eu acabei de fazer o estalar do dedo Do Thanos E olha só que eu também consegui pegar aqui Esse negócio dessa super espada do Thanos Que é muito da hora E a gente pode usar ela pra jogar assim também E aí ela volta E a gente pode pular e atacar os carros Isso é doido Eita O que aconteceu aqui? Cadê minha espada? Boa Olha só Ela vai tipo um bumerangue Espera aí É pra você ir pra lá Eu guardei a espada porque eu não sabia muito bem como ela funcionava E essa mulher aqui ela quase me atropelou Volte aqui Agora você vai voar Uou A gente fez ela voar literalmente E olha só o que eu sei fazer Eu vou teleportar daqui Pra aquele outro canto aqui Olha que doido E eu ainda consigo voltar Olha isso Uou Voltei pra rua E eu posso ir pra qualquer Você tentou me atropelar também? Toma Uou Espera aí Esse poder aqui é novo hein Olha só esse poder de destruição que a gente tem É muito mais forte do que os poderes do Homem de Ferro E isso aqui tá sendo muito legal Vamos teleportar lá pra cima da montanha Olha só Eu quero ir lá pra cima da montanha Olha isso O portal acabou de surgir aqui na minha frente E vai ir diretamente Pra... Eita Não foi exatamente na montanha A gente parou no meio do céu Que maluquice é essa? Será que a gente consegue ir naquela montanha ali? Vai Uou Conseguimos Isso aqui foi doido Toma essa É, a gente é um pouco forte Vocês viram o que eu fiz com o helicóptero? Já que eu explodi o helicóptero da polícia Eu resolvi ajudar eles Aqui tem o carro de bandidos Eu vou fazer isso Toma essa Uou A gente lançou um meteoro E o bandido sobreviveu? Você está doido cara? Toma essa Nossa O carro atropelou o bandido Quando eu ia jogar o meteoro nele Meteoro pra você amigão Uou Ele ainda sobreviveu? Esse bandido É super resistente Agora ele não resistiu Você que está atirando em mim Eu vou transformar em pedra Acabamos de transformar ele em pedra Olha que da hora Ô seu policial Eu não quero treta com vocês não Fiquem tranquilos A polícia ficou um pouco pistola Porque eu explodi o carro deles Já chega dos poderes do Thanos Eu quero o super herói secreto Então eu vou correr pra lá E torcer pra ele estar aqui nos aguardando Ih galera Não tem ninguém aqui O herói secreto não veio Eu vou esperar mais um pouco O herói secreto já chegou E ele está dentro do portal Só que ele só vai sair Depois que você deixar o like E se inscrever aqui no canal Faça isso agora Ele está esperando Você já fez? Então vamos lá Vai herói secreto Eu estou muito ansioso E é o Batman de Lego Uou Olha só que da hora Essa cara de bravo do Batman Isso daqui vai ser um pouco estranho Porque na vida real O Batman nem tem super poderes Quais poderes será que ele vai ganhar aqui? Eita O Batman desapareceu Cadê ele? Uou Voltou correndo Com os super poderes Do seu arco inimigo O super homem O Batman está com os poderes Uou Ele está com os poderes do super homem Olha a super velocidade dele Será que todos os poderes funcionam? Eu aproveitei pra vir aqui na prisão Testar isso Nossa Olha o raio laser do Batman Que doideira é essa? Eu acho que eu acabei chamando a atenção da polícia Eu quero ver se o Batman ganhou super força Levante esse carro Uou É Pelo jeito ele ganhou mesmo Pega o carro E sai voando Ele consegue sair voando com o carro? Vamos ver o quão longe ele consegue jogar o carro Vamos mirar no topo daquela montanha Será que o carro vai chegar até lá? Uou O carro simplesmente desapareceu Peraí A polícia acabou de pegar uma arma de kriptonita Pra nos enfrentar Vocês estão de brincadeira polícia? Vocês estão de brincadeira mesmo? A gente está com os super poderes Do super homem Toma essa O negócio ficou doido aqui Olha só esse outro super poder aqui Uou Essa explosão foi tenebrosa E até o helicóptero explodiu Se você curtiu essa aventura Clica num desses outros vídeos Que está aparecendo aqui na tela Tchau 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 Tchau